Perguntar também a data da última menstruação é importante. Por quê? Porque se a mulher presecutiva é menstruada, isso pode causar alguns distúrbios, gente. Principalmente na hora da avaliação, você pode até avaliar errado. Então, o ideal, por exemplo, é não avaliar a cliente no dia que ela está menstruada. Então, antes da cliente marcar a avaliação, pergunta se ela está menstruada, se está próxima. Então, não é a data ideal. Por quê? Porque a gente tem, geralmente, uma flutuação hormonal e nessa flutuação hormonal a pele pode ficar mais oleosa. Geralmente surge acne, principalmente mulheres adultas, a gente tem a acne menstrual. Não é uma acne que ela tem ali o costume de estar ali. Você está com acne porque você está menstruada e porque você está com os hormônios desregulados. Então, é interessante você saber qual foi o último dia da menstruação da mulher. Isso pode ser, inclusive, um indicativo se ela está gestante ou não, que é uma coisa importante para o nosso tratamento. Outra coisa é você saber o período menstrual dela, porque alguns tratamentos podem ser um pouco mais dolorosos. E, geralmente, quando a gente está menstruado, o nosso limiar de dor, ele diminui. Então, você pode, ali, estar num dia que você está muito mais sensível para fazer um tratamento. Uma limpeza de pele, por exemplo, tem clientes que estão muito mais sensíveis nesse dia. Então, talvez não seja o dia melhor para ela estar fazendo uma limpeza de pele. Tá?